Amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação, é entrega. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal. Prepare o terreno, semeie, seja paciente, recue e cuide. Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excessos de chuvas. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame seu par, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dele afeto e ternura, admire-o e compreenda-o. Ame, ame muito, ame com gratuidade. Sabe por quê? Porque a inteligência sem amor te faz perverso. A fé, a fé sem amor te faz medíocre. A cruz sem amor seria tortura. A vida sem amor não faz sentido.